Simba! No sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é mais? Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai, se eu te perdo Ai, ai, se eu te perdo Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te perdo Ai, ai, se eu te perdo No sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa! Nossa! Assim você me mata Ai, se eu te perdo Ai, ai, se eu te perdo Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te perdo Ai, ai, se eu te perdo Ai, ai, se eu te perdo Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, ai, se eu te pego